Natal é amor, que acolhe e que dá espaço para todos participarem. É alegria, que é expressada nos gestos que fazemos para mostrar o quanto nos importamos com o próximo. É saudade, daqueles que fisicamente estão distantes, mas vivem dentro de nossos corações. Natal é momento de emoção, refletido nas alegrias das crianças, dos presentes, nas cores das luzes e dos enfeites natalinos, nos sorrisos, nas confraternizações e nos gestos de carinho entre as pessoas. Realmente, o Natal é um momento especial e que extrai o melhor de nós. A Prefeitura de Ponte Preta deseja a todos que o amor do Natal esteja sempre presente em todos os dias de nossas vidas.